Yo, what's up, galera? Tudo bem com vocês? Eu tenho um convidado super especial, meu amigo André Maurinho. Marinho. Marinho. Esse sobrenome em português é sempre tão complicado, mas meu nome também é Cunningham. Boa sorte em estar em casa. Se você não conhece esse cara, eu acho um pouco difícil agora porque está estourando na internet. Ele faz vídeos imitando os políticos. Ele faz um Bolsonaro que é sensacional. Não adianta, só ele. Tomou isso aí. Faz um Trump. E também faz um moral, mas... Tem muitas pessoas que falam... Morão fala o inglês, um bom inglês. Mas agora temos uma entrevista de Morão, que é o vice dele. Vamos assistir agora o meu vídeo falando inglês, desfilando toda a minha cultura e bagagem intelectual. Não esqueça, siga o canal dele, porque ele está fazendo vídeos bacanas. E vamos ver o vice-presidente da República do Brasil. O vice-presidente da República. Obrigado, meu professor de português. Agora, o presidente da República do Brasil, o presidente do Jair Bolsonaro, o campanha de Jair Bolsonaro, dizendo que ele... Ela fala inglês. ... ... ... ... ... ... ... ... Essa é outra retorica durante a campanha que alguns brasileiros estão preocupados. O BBC's Camila Costa está falando com o Sr. Bolsonaro, o presidente de Bolsonaro, Hamilton Morao. Ele é um general general que desiguiu para interprisar este ano. Ele prometeu que o país não irá voltar ao tempo de autoritário. Nós vamos mostrar para nós, por exemplo, e por todos os motivos, que nós não somos autoritários. Ok, então ele disse que por nosso exemplo, é por nosso exemplo, e eu acho que seria por todos os motivos. Como você fala isso em português? Por todos os motivos? De todas as formas, de toda maneira, de qualquer maneira. Sim, nós diríamos que por todos os motivos. Por todos os motivos funciona melhor. Nós acreditamos na democracia, nós acreditamos na justiça para todos. Nós respeitamos a Constituição, as instituições. Mas, além desses erros que eu corrigi, o super claro, o inglês dele é super claro. Muito, super claro. Ele é, acho que de todos os... Até agora, ele fala melhor do que as outras pessoas no arquivo do Bolsonaro. Eu até me impressionei muito com o inglês dele, porque um brasileiro é extremamente acima da média. Foi até comentário geral aí na internet e eu fiz questão de, de alguma forma, utilizar isso nos meus vídeos. Aí, como no último vídeo que o Tim reagiu... Tem que assistir, link está embaixo. Assista aí. Assista aí. Eu usei o Mourão falando inglês e servindo como tradutor da ligação entre o Trump e o Bolsonaro, até porque ele tem o inglês bem acima da média, como vocês podem ver aí. E você sabe por que ele tem esse inglês? Ele estudou lá fora? Eu acho que ele tem a filha que morou fora, se não me engano. E ele, bem ou mal, ele é um militar de patente alta. Então, ele já teve que lidar com situações de geopolítica internacional que eu acho que até impuseram nele a necessidade de ter que falar inglês, entendeu? Mas ele fala muito bem. Sim, sim, sim. Claro. ...protect everybody independent of their beliefs, of gender, of their sexual options... Então, sexual options não é algo que eu nunca... Não. Função sexual no Brasil até funciona, mas... Você disse orientações? Orientação sexual funciona também, mas... A gente fala como orientação sexual. Sim, funciona melhor. O que você diria a muitas minorias, como os brasileiros nele, LGBT+, que acham que seus direitos podem ser afetados por um governo Bolsonaro, e que acham que o discurso do Bolsonaro está legitimando a violência contra eles? O que você diria? Bom, primeiro, eu diria a vocês que os brasileiros nele não são minorias aqui no Brasil. Eles representam, eu acho, a maioria das pessoas, ok? Então, isso não é um problema. E as pessoas que têm outras opções, não é? As opções sexuales, elas são garantidas pela nossa Constituição. Todos os seus direitos são garantidos. Então, eles não têm medo de qualquer coisa. Eles vão viver suas vidas como eles estão vivendo agora. TH. É o TH. Anything, anything. Isso é muito difícil. Você disse o TH, perfeito? É, anything. Até porque eu tive o privilégio de poder estudar em escola, bilingüe, sempre, nunca tive esse problema. Mas sempre foi um... É uma questão que até meio... Um problema bem presente aí pra maioria dos brasileiros. Muitos brasileiros sofrem com isso, com o TH. É. Mas o Morão em específico, ele tem esse S acentuado dele, né? Anything. More space because we'll be in a economic growth, they'll have more jobs. Growth. They'll be happier. No problem for them. When a presidential candidate talks about cleaning the opposition, how do you hope to unify Brazil? Ah, that's political rhetoric. It's campaign rhetoric. 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 Mas o mero uso da palavra political rhetoric mostra que ele tem uma sofisticação, entendeu? Não é todo brasileiro que sabe isso. Claro, claro. Mas... Mas de novo é... Rhetoric. Mas também porque está escrito com H. Sim, sim, sim. Bem pensado. Bem notado. Se você só ler essa palavra, parece... Rhetoric. Rhetoric. Mas na realidade é... Political Rhetoric. Esse R é difícil para brasileiros também... Sim. Retoric. Rhetoric. Sim. Bolsonaro, ontem, ele já foi bem claro e bem claro sobre seus objetivos e o principal objetivo é reuniir o Brasil. Teve presidente o Brasil. O presidente o Brasil vai querer. O Brasil... Sim. Acho que o inglês na verdade é muito bom. Eu tenho um pouco de coisa a corrigir. o mais importante é sempre a comunicação passa as suas ideias sem precisar de de um intérprete, coisa assim acho que é importante pra ter essa comunicação porque você sempre vai perder alguma coisa com o intérprete, você acha? sem dúvida é bom quando os políticos podem falar inglês querendo ornel, inglês é o idioma mundial as vezes o brasileiro fala porque eu preciso falar inglês, você não precisa mas se você não fala, você vai perder algumas coisas é bom, eu gosto de perder idiomas não, claro, isso aí qualifica o morão bem, o mal ele vai ser só o fato que ele fala inglês aí vai dar uma proeminência maior pra ele durante o governo mas é você é muito politically correct também eu tô vendo isso politically correct? eu tento não ser pelo menos se eu tô sendo, eu só acho que é um fato, é uma virtude dele e ninguém tira isso dele e bem ou mal vai ajudar ele mas a questão que eu acho que a gente não enfim, elaborou o suficiente foi a questão do quando ele falou o TH com S é até engraçado que as pessoas sacaneiam o morão, ele tem um S bem puxado bem carioca que beira até um A subir então fala anything essas coisas estão aqui hoje ele é carioca? ele é carioca? carioca, sou carioca sim general ao Milton Mourão aquela coisa assim então o S dele é muito carregado entendeu? então não me surpreende quando ele fala o TH ele usa um S até o S e quando você está criando esses personagens você, que você só assiste muitos vídeos como que você faz? assisto muitos vídeos agora não tem uma fórmula infelizmente adoraria dizer que tem dá um fórmula, por favor eu quero fazer igual você quer fazer um tutorial do Mourão aqui? vai rapidinho então vem aqui perto você fecha o olho assim bota o biquinho pra frente e faz assim uma voz mais assim nós vamos mudar o Brasil direito 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 o sonho brasileiro vai voltar muito maior do que nunca antes eu vou deixar em orientação contigo eu vou ensinar inglês e você faz a orientação muito obrigado siga o canal dele e o cara fala muito bem em inglês eu vou fazer outras eu tenho outras pessoas que eu vou analisar tipo qualquer brasileiro nem precisa ser político por certo fica por dentro também se inscreve no canal dele também valeu galera canal do André Marinho tamo crescendo agradecer muito o apoio de vocês a oportunidade aqui de estar junto com o Tim sempre tá convidado valeu irmão tamo junto valeu peace